Olhe, os moradores do Baixo São Francisco andam com medo da criminalidade na região. A polícia está à procura de homens que estão aterrorizando o município de Canidé de São Francisco. Douglas Magalhães tem as informações. A moda dos zumbis da madrugada já chegou ao sertão Sergipão. Lá em Canidé do São Francisco, os ladrões estão trocando o dia pela noite, saindo durante a madrugada para fazer algumas vítimas. Nas últimas semanas, pelo menos dois registros foram feitos contra quiosques localizados em praças públicas que foram arrombados. Em um dos quiosques, é possível ver através das filmagens três elementos. No outro quiosque, apenas um elemento. A polícia resolveu divulgar estas imagens para mostrar os zumbis do sertão. Seguindo a moda da capital, eles estão agindo durante a madrugada. Caso você conheça, ligue para 181. 181 é o disco e denúncia da polícia civil. Está aí, portanto, as imagens dos zumbis agora fazendo carreira no sertão Sergipano. Em Canidé do São Francisco, onde arrombaram duas lanchonetes nos últimos dias. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Reportagem Douglas Magalhães.